Olá galera aqui com mais um vídeo Hoje vamos Eu tô aqui de novo em outro hotel Mas em outro hotel A gente tá nesse hotel aqui Que eu esqueci o nome Mas tudo bem que Tamos no hotel E hoje eu vou fazer uma parte 2 de um vídeo Do hotel, vamos lá Agora Vamos lá Agora o pai Aqui tá sacaneando O pai ele é assim ó O pai pode ir pro hotel E eu não ouvi ele falar E duas horas depois ele fala E depois ele fala isso Não É isso que o pai fala galera Não entendo muito hein Não entendo Não entendo nada mesmo Eu também vi aí uma foto Pra vocês descobrirem onde eu tô tá Só vi essa foto aí, tá no card Só assistir, beleza Vamos lá E depois Você quer Ó O seu pai Agora seu pai rico Ó É assim O filho fala isso Pai Pode ir pro hotel E depois ele fala Sim Mas agora é de pai pobre E o O filho fala assim Pai Pode ir pro hotel E depois Em Em 10 horas depois ele fala E ele fala isso aqui Não Mas por favor pode ir pro hotel É assim É assim que ele fala galera Não entendo também não Não entendo muito Tá galera Mas Eu não sei por que também Todo mundo quer Boneco de pelúcia Que eu já tenho um Que é esse aqui É pode ir Mas também Todo mundo Só as gavetas do hotel Ou do hotel Eu vou mostrar a gaveta do hotel Gaveta Ó É a gaveta do hotel Você Abre a gaveta assim E olha o que acontece Você abre a gaveta Ó De rico Ele já chegou no hotel Tudo bem Já chegou no hotel E depois Você abre a gaveta A hora que Você abre a gaveta E tem Tudo de valioso Muito legal E de pobre Já chegou no hotel Mas ele Não queria Mas a mãe prometeu Mas a mãe prometeu Que era um pouquinho rica Depois Ele abriu O armário E não tinha Nada De mais Só tinha Cocô É Tudo cocô É galera Eu não entendo mais nada disso Eu não entendo Muito disso Mas Tudo bem que Algumas pessoas entendem Eu vou falar aí Que isso É por isso Que pode fazer isso Né Dá um pouquinho De contexto Mas tudo bem Mas Agora é o próximo Que E depois vai acabar o vídeo Gavetas Mas são as gavetas Pequenininhas Que não é aquela gaveta grandona As gavetas Pô O de hotel Ele O de rico Ele tava lá Tendo pra fazer uma coisa E depois ele abre a gavetinha De cima E ele encontrou Uma coisa valiosa Viu galera Rico é Valioso Rico é valioso Agora O pobre Você abre a gaveta E não tem nada E mais Se você gostou desse vídeo Não esquece Se você gostei Se você não é inscrito Se inscreve no canal E se você não Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E falou E falou E falou E falou E falou